Três vezes por semana, o Tobias faz exercícios físicos no prédio onde mora, sob a supervisão de um personal trainer. Aos 82 anos, ele já estava com dificuldade de locomoção, dependendo da ajuda de uma cuidadora. Agora, está até subindo escada. O Renan foca principalmente nos exercícios de mobilidade e fortalecimento muscular. Eu trabalho com pezinhos, trabalho com cone, faixas, elásticos, com os movimentos que a gente faz do dia a dia, né? Que é agachar, puxar, subir escadas, então a gente trabalha bastante sem equipamentos também. A rotina de atividades trouxe mais autonomia, confiança. Estou independente. Outro benefício do exercício na terceira idade é que previne fraturas, problema comum em idosos. Os músculos fortes vão proteger os ossos. A melhora na questão da osteoporose, osteopenia, melhora a artrose, o risco de queda diminui demais no idoso, porque você acaba fortalecendo essa musculatura. Esse músculo vai proteger tanto os ossos quanto as articulações e vai fortalecer o corpo de uma forma geral que o idoso sente o corpo mais firme. Viralizou na internet as imagens da dona Carmelita treinando aos 100 anos de idade. Ela faz até agachamento e corrida. Já são 11 anos praticando musculação. A constância traz resultados. Nessa idade, não mais estéticos, mas para a saúde. Quando começou a treinar, 4 anos atrás, a dona Erenice estava travada. Dores para todo lado, típicas da idade. Ela tem 75 anos. A coluna era uma coisa esquisita, dor nas costas. É fora de série, a gente não pode nem falar, sabe? Às vezes a gente fala muito, às vezes a pessoa acha que a gente está até com coisa, né? Mas é porque dói de verdade. Aí depois eu tive um abuscite aqui também, nesse braço, que eu machuquei. Aí ficou até assim ainda meio. Foi muito exercício também para sarar. Muito, muito, né? Agora, as pernas doíam demais da conta, não tinha posição para deitar. No prédio dela, não tem elevador. Hoje, ela sobe 4 andares de escada sem reclamar. A senhora sobe essa escada quantas vezes por dia? Quantas vezes precisar? Sem choro. Sem choro. Sem falar nada, sem saber. Sem nada, não. Ela faz os exercícios na sala de casa. A aula dura em torno de 40 minutos. E é muito diferente de dar aula para a jovem. Requer preparo e paciência do profissional. Tem dia que você chega na casa do idoso que ele não está tão bem, né? Ele não está tão disposto. Às vezes está mais dolorido. Teve uma crise e outra de coluna. Então, assim, e o ambiente. Você tem que adaptar o ambiente da casa para chamar atenção e atrair o idoso. Porque às vezes ele está deprimido, não quer. Então, tem que ter outra motivação, outro ânimo. Você tem que adaptar a realidade dos exercícios, dos treinos, para a realidade do idoso. Se torna uma relação de tanta confiança que eles viram confidentes. Acaba conversando, se interagindo, sabendo da família, árvore genealógica, não sei de todo mundo. Quantos netos, quantos filhos, quantos irmãos. Faz bem para a cabeça deles também. Ocupar a mente, se sentir produtivo. Você ficar parado nesse joelho mesmo aqui, eu falei, não vou andar nunca mais. Eu pensava, né? Como que eu não ia andar mais. De tanto que inchava e doía. Eu só mancava. O tempo todo arrastando a perna. Graças a Deus, eu não estou sentindo mais nada. Se a idade já está avançando por aí, não espere as dores tomarem conta. Comece o quanto antes a se movimentar. O melhor exemplo está aí. O exercício, ele é a cura para diversas doenças.